Olá meus amigos da EMF e Espaço Vida, meu nome é Renato Cunha, sou coordenador da Unidade de Transplante e Terapia Celular de Ribeirão Preto. Bom, estamos aqui no Congresso Americano de Hematologia que acontece todos os anos no mês de dezembro, este ano em Orlando, na Flórida. Estamos acompanhando as novidades do Carticel que vocês viram, foi grandemente e largamente divulgado na imprensa brasileira. Ou seja, o que vem a ser o Carticel? São células de defesa do nosso organismo, chamadas de células T ou linfócitos T, que tem o papel de destruir tumores. No entanto, em algum momento elas perdem essa capacidade e nós fazemos a coleta dessas células e levamos para o laboratório. E no laboratório essas células são modificadas e elas então passam a enxergar as células tumorais, ou melhor, as células do câncer. Para que vocês possam entender, imagine que toda célula do câncer, ou todo tumor, ele tem uma fechadura e essa fechadura é conhecida. Então o que eu faço? Eu pego essa célula T, esse linfócito T, e no laboratório eu coloco uma chave. Eu faço uma alteração em laboratório e que esse linfócito ganha uma chave nova e essa chave vai reconhecer a fechadura do tumor da célula do câncer. Quando eu faço esse retorno dessa célula para o organismo do paciente, essa célula vai circular no seu organismo e as chaves vão encontrar as fechaduras dos tumores, das células cancerígenas, que vão promover a sua destruição. Então isso é o que a gente chama de CARTCEL. São essas células com novas chaves com capacidade de reconhecer as fechaduras dos tumores. Se eu conheço vários tipos diferentes de fechaduras, eu posso fazer vários tipos diferentes de células. E é justamente isso que nós estamos estudando, é exatamente isso que o Brasil começa a fazer, e é exatamente isso que se discute de forma bastante profunda e bastante extensa aqui no Congresso Americano de Hematologia em Orlando. Um grande abraço. Tchau.